Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Carbone, sou professor de Educação Física. Video-aula número 19 para recriação pré, primeiro e segundo anos. Nosso tema da aula hoje é basquetebol. Veja que nós não vamos ensinar você a jogar basquetebol, tá? Nós vamos fazer alguns movimentos de gestual, tá? Porque criança nessa idade, as crianças não jogam esportes, tá? As crianças apenas fazem o gestual que imitam os jogadores de basquete, tudo bem? Então esse é o nosso objetivo do jogo, da aula. O objetivo, coordenar movimentos do esporte basquetebol com atividades lúdicas, tá? Então o que nós vamos fazer? Esses movimentos do basquetebol, alguns movimentos nós vamos fazer com atividades lúdicas para a gente fazer uma atividade gostosa, atrativa, que vocês vão se distrair e também imitando o esporte basquetebol. Subtema, condução de bola, conduzir a bola, coordenação motora olho-mão, olho-mão. O que nós vamos fazer? Olhar a bola e executar os movimentos com as mãos. E arremesso na cesta, que é a precisão. No caso da cesta, será o balde, nós vamos usar o nosso balde como cesta, certo? Precisão é de você tentar acertar a bola no balde. Materiais. Uma bola que quique, esse que nós vamos usar é uma bola que quique. Essa bola é a bola lá da escola que a gente tem lá. Por que tem que ser? Porque nós vamos usar para conduzir a bola. Para conduzir a bola no basquetebol, ela tem que quicar no chão. Então, nós temos que quicar a bola. Esse é o único problema que nós vamos ter na aula hoje. Se você não tiver uma bola que quique no chão, peça para algum coleguinha seu, ou veja com o vizinho se tem alguma bola que quique. Ou você possa fazer mesmo com papel, passar alguma fita para fazer ele quicar. Na hora que a gente for arremessar a bola no balde, não vai precisar da bola que quique. É só na hora que nós vamos fazer uns exercícios aqui. O balde, eu vou colocar ele em cima de um lugar um pouco alto para dificultar um pouco. Mas se a criança menor de recriação não estiver conseguindo, pode colocar no chão, não tem problema. Mas eu coloquei ela um pouquinho aqui em cima, o balde aqui em cima, para dificultar um pouco para crianças do segundo ano. E cinco folhas de caderno. Pode ser folha de caderno, pode ser folha de sulfite, só para a gente fazer a nossa brincadeira do desafio. Desenvolvimento da aula. Como bater bola? Nós vamos bater bola, é a nossa condução de bola. No jogo de basquete, que nós jogamos com as mãos, não pode usar os pés. Para levar a bola à cesta do adversário, nós vamos ter que conduzir bola. Conduzir bola, no caso, é bater a bola no chão até a cesta do adversário. Então, para conduzir a bola no chão, nós temos que bater a bola. Como nós vamos bater? Empurrando a bola no chão. Quando a bola entrar em contato com a sua mão novamente, você empurra ela novamente. Empurrar, ó. Não é bater na bola, não é se você vai bater na bola. Não é isso. É conduzir a bola, é empurrar a bola no chão. Ela vai bater no chão e vai voltar na sua mão. Tá? Esse é o movimento de bater bola. Professor, e quem não conseguir fazer esse movimento? Ah, esse movimento é difícil. Você pode usar as duas mãos, os criancinhos do pré, criancinhos da recreação, podem usar as duas mãos. Não tem problema, vocês estão ainda aprendendo as atividades. Então, bate com as duas mãos e segura. O que a gente recomenda? Que é o corpo fique ereto. Que você não faça esse movimento de dobrar a coluna. Para você bater bola assim. Nem assim. Tente erguer o seu corpo para você fazer o movimento em pé. Bater bola livremente pelo espaço. Vamos começar a bater bola livremente pelo espaço, ó. Quem conseguir, ó. Vamos trocar a mão. Cinancinhos do pré, ó. Ó, recriação. Tá fácil, tá tranquilo. Alternar as mãos, né. Mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Até aí tá tranquilo, né. Livremente pelo espaço. Só vai lá na frente, volta. Você está conseguindo fazer? Tá tranquilo para você? Agora, nós vamos conduzir a bola de frente e de costas. Aí, no final, vamos fazer uma cestinha já no nosso balde. Então, eu vou até lá, de frente e volto de costas. Um pouquinho difícil, mas vocês vão conseguir. Vamos lá de frente. Vamos voltar de costas. Vixe, isso é difícil, hein. Girou. Sexta. Vamos de novo agora. Agora para o pré, hein. Prézinho, ó. Duas mãos, ó. Faz devagar. Errou. Pega de novo. Costas. Girou. Sexta, beleza? Ah, que tá fácil aqui, hein. Depois, na hora do nosso desafio, vou chamar o professor Wallace para fazer o desafio com a gente. Vai ser um pouco mais difícil. Vamos colocar uma folha de caderno e contornar batendo bola. Então, vou colocar nossa folha aqui. Se fosse na escola, a gente colocaria um cone, né. Vamos usar essa folha de caderno, então. Eu vou contornar batendo bola e voltar, tá. Ó. Vamos contornar. Voltou. Sexta. Faz a sexta aí, importante, hein. Costumam gostar de fazer sexta. E para a criancinha do pré? Vamos lá, ó. Duas mãos, ó. Pega, bate. Pega, bate. Pega, bate. Sexta, molecadinha do pré. Beleza. Colocar agora três folhas de caderno, nós vamos fazer o nosso zigue-zague. Achei, agora é difícil, hein. Hã? O que é zigue-zague? O zigue-zague é passar no meio deles. No caso, aqui seriam as folhas de caderno. Mas, na escola, a gente coloca aqueles cones, né. A gente tem que passar entre eles. Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar aqui, vou passar entre eles, batendo bola. Ixi, agora tá difícil, hein. Nossa Senhora. Sexta. Beleza. Criancinhas do pré. Pode fazer bem devagar. Aqui, eu tô com um espaço pequeno, mas vocês podem fazer umas dez folhas de caderno e, ó, fazer bastante zigue-zague. Vamos lá, prendecinha do pré. Faz o zigue-zague, passa no meio. Chegou no final, começa de novo. Passa no meio. Sexta. Beleza. Bater bola em cima das folhas de caderno. Então, temos essas três folhas. Agora, o objetivo seu é bater a bola em cima das três folhas de caderno, tá. Vamos lá. Já. Consegui. Voltar. Sexta. Beleza. Criancinha do pré. Vamos lá, devagarzinho, hein, ó. Conseguiu, aí. Sexta. Como é que tá indo? Tá indo tudo bem aí? Gestual de basquete. Hora do desafio. Arremessar a bola no balde em várias distâncias. Deixa eu colocar já as distâncias aqui. Pra gente... Distância 1. Distância 2. Distância 3. Distância 4. Distância 5. Certo? Cada distância será marcada pelas folhas de caderno, ó. Como eu comentei agora. A primeira distância, mais perto, ó. Primeira, mais perto do balde. A última distância, número 5, mais longe. Ao acertar o balde, se você acertar aqui, o aluno deverá aumentar a distância. Então, eu vou jogar ela daqui, ó. Se eu acertar, eu vou para o número 2. E assim por diante. Se eu errar, eu permaneço na que eu errei. Quem conseguir chegar primeiro até o final, vença o desafio. Entenderam? Vamos lá, Wallace? O professor Wallace vai me ajudar aqui nessa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá? Quem começa? Você, você. Eu começo? Então vai, eu vou na posição número 1. Eu já estou aquecido mesmo, eu começo. Então aqui é bem facinho, né? Acertamos. Isso, o Wallace vai segurar o balde, né? Acertei, então eu vou para o número 2. Bem facinho? Acertei também. Agora eu vou para o número 3. Acertei também. Estou bom hoje, hein, professor? Estou? Número 4 aqui, hein? Ih, eu errei. Eu errei no número 4. Então eu permaneço no número 4. O professor vai começar agora aí. Um. Beleza? Dois, beleza? Quem vai ganhar, hein? Não quero perder não, professor. Ui, ai, professor. Errou o número 3. Então eu estou no número 4. O professor está no número 3. Ixi, está difícil agora, hein? Vamos ganhar uma roda. Opa! O professor empatou. 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 Uma hora, senhora. Mais uma ele vence. Ai, quase. Agora eu estou... Passou na frente. Vamos lá, hein? Precisão. Arremesso de basquete, ó. Uh, desculpa, professor. Nossa, errei feio agora. Desculpa. Ai, ai, ai. Se ele fizer, ele ganha. Ai, ai, ai. Olha, esses arremessos agora são mais difíceis. Opa, 4. Se eu fizer, eu empato com ele. Errei. Empatamos. Quem fizer, vence agora. Opa, vitória do professor Wallace. Coisa linda, hein? Coisa linda. Eu pareço o Jordan. Agora vamos aumentar a distância. Olha aí. Agora vai ficar mais difícil ainda. Nossa, eu não vou conseguir não, professor. Você tá. Vamos lá? Vamos lá, eu ganhei. Você começa. Você já começa. Show, hein? Que show, hein? Eu acho que nem vou jogar nessa, hein? Melhorei, melhorei. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não posso fazer feio com os meus alunos. Vamos lá. Até. Um. Vamos lá. Igual a hortência. Nossa senhora. O que é isso? O que é isso? O professor tá no três, eu tô no dois. Aê. Aê. Nossa. Que coisa linda. Vai ganhar. Ai, ai, a minha vez. Tá no dois. Tá no três, não? Não é no três, não, professor. Opa. Me enganei, então, professor. Agora sim. Vamos lá. É mesmo, a hortência errei. Ó. Nossa. Vem. Ai, ai, ai. Dessa senhora, viu? Tem que calibrar a mão. Hum. Nossa. Tô no quatro, né, professor? Vamos lá. Opa. Empate, hein? Ai, 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 ai. Errei. E aí? Uh. Agora tá mais difícil pra nós, hein? Tá difícil. Certo, hein, professor? Vamos ver. Vamos aqui. Ah. Não, também. Vamos lá. Vamos lá. Vou acabar com esse jogo, hein? Vamos lá. Uh. Rapaz do céu. Não. Acho que nós temos que diminuir a distância. Nós não vamos acertar, não, hein? Ah, não vamos desistir, não. Não vamos? Ó. Vitória do professor Wallace. Duas vezes, hein, professor? Muito bom. É isso aí, professor. Obrigado, então. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se cuidem logo lá, nós estaremos juntos na escola. Tá bom? Forte abraço. Vamos lá.